Seu Aristide Ô seu Aristide Seu Aristide Ô seu Aristide, me disseram que eu iria encontrar o senhor aqui Pode me dar atenção só um pouquinho, por gentileza Seu Aristide Silêncio, que taria é essa? Não se tem respeito por mais nada e ninguém nesse mundo Eu preciso falar um assunto muito importante com o senhor, seu Aristide Ih, achei finalmente ainda bem, pensei que tinha perdido Seu Aristide Da onde que você acha que você me conhece? Eu tô procurando o senhor há um tempão, seu Aristide Não fala alto esse nome A vizinhança me conhece por Ari, só por Ari, por favor Seu Aristide, é o senhor mesmo? Graças a Deus, não tô nem acreditando Estou até emocionada O senhor é o maior furo de reportagem da minha vida Eu acho que eu não sou quem a senhora pensa que eu sou Aristide de Matos Galvão Era sargento do exército na Academia Militar das Abelhas Negras no final dos anos 70 Quem é a senhora? É da polícia? Eu não fiz nada Fica tranquilo, seu Aristide Eu não sou da polícia Da bi? Do serviço secreto? Nada disso Eu sou uma simples youtuber Uma repórter? Ai meu Deus, o que será de mim? A senhora não pode contar isso pra ninguém Se não, eles vão me pegar e me torturar com requintes de crueldade até a morte Não tem a intenção de prejudicá-lo, seu Aristide Eu sei muito bem do que eles são capazes Jamais revelaria onde o senhor mora Nem obrigada Eu não moro Eu me escondo O senhor tem a minha palavra Seja o que Deus quiser Não vai me dizer que votou nele, né? Nele não Deus me livre Esse arrombado arruinou a minha vida Você foi perseguido? Passei a vida fugindo Então é tudo verdade? Claro que é, o que você acha? Eu só queria ter certeza Onde há fumaça há fogo No caso Fogo no rabo Quando ele entrava no meu quarto No alojamento dos sargentos Eu ia logo falando pra ele Jair? Pode Jair! Raiendo as calças Jair E o que ele fazia? Riava, é claro Ele era apaixonado por mim Vivia esfregando aquele rabo na minha cara Parecia que tinha furor anal O Jarbas Passarinho até falou Quem? O Jarbas Passarinho, ministro da ditadura Ele disse numa entrevista Que o Jair quando ia fazer campanha nos quatéis Depois ele nem conseguia sentar E o Jarbas Passarinho sabia das coisas Mas também com nome desses, né? Passarinho Que Deus o tenha em sua glória Seu Aristide, pode confiar em mim Ninguém jamais ficará sabendo como eu consegui localizá-lo Nunca pensei que alguém fosse me encontrar nesse fim de mundo Garanto que farei tudo que estiver ao meu alcance para protegê-lo desses criminosos Tá gravando Pode dar o seu depoimento, por favor Na verdade O Jair não quis se conformar quando eu falei que eu ia casar E que a gente tinha que parar com essa broderagem da gente Broderagem? É muito mais comum e antigo do que você pensa, minha garota É só juntar um bando de jovens com os hormônios à flor da pele Que quando explode Para aliviar É só um com o outro Isso é broderagem Então quer dizer que o senhor e o Jair eram brothers? Exato Ele era mais novo do que eu Tinha uma bundinha arrebitada Rechou chundinha Eu passava ele direto na cara Não precisa dar detalhes Eu só queria confirmar o teor da relação de vocês E isso explica muita coisa Explica mesmo Vem daí o ódio que ele tem até hoje pelos homossexuais Daí ele virou terrorista Botou fogo na minha casa Tentou soltar bomba no quartel E foi expulso do exército E com vencimentos integrais Então quer dizer que ele ficou violento depois que o senhor terminou com ele? Me ameaçava Me perseguia Dizia que ia contar para minha mulher Eu tive que me mudar para bem longe Casou e mudou? Casei Mas a minha mulher faleceu logo Tiveram filhos? Infelizmente ela não podia Foi melhor assim Que Deus a tenha Seu Aristide Eu garanto que o senhor não irá se arrepender de ter recontado tudo isso Mas também já estou no final da minha vida A minha esposa já morreu Eu não tenho mais nada a esconder No que depender de mim Nunca saberão onde o senhor vive Não se preocupe Eu já estava mesmo pensando em mudar de região Espero que não seja por minha causa Porra Você não conhece o Jair? Ele é um psicopata capaz de qualquer coisa Literalmente um terrorista Eu não sei como um monstro como ele chegou onde chegou As instituições falharam E é isso que eu pretendo provar com a sua ajuda Que Deus tenha piedade de nossas almas Que perfume inebriante e afrodisíaco Você não quer ir lá em casa pra gente tomar umas cervejas? Obrigada, dispenso Vamos lá, é aqui pertinho Epa seu Aristide, olha o respeito O senhor não se enxerga? Eu sou muito impetuoso com mulheres bonitas como você Hoje em dia isso é considerado assédio, o senhor sabia? Sério? Da cadeia? Cana dura, com certeza Que que é isso? Esse mundo ficou chato demais Deve ser a terra plana Passa bem seu Aristide O senhor poderia ser processado por este assédio Eu só elogiei teu perfume Quanto cinismo! Eu te contei tudo que eu sabia Se você não quer retribuir, o problema é seu Eu, hein? Que mulherzinha, hein? Vai pra puta que te pariu, sua malagradecida Quem sai perdendo é você Gostosa! O Jair não carregou! Tchau! 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 Tchau!